Bom demais Vídeo hoje Do jeito que vocês gostam Degustando Fala galera do vinho, meu nome é Sandro No vídeo de hoje vamos falar Desse blend Diferentasso aqui, ó Mad Bird Supremo 2016 Mas o mais engraçado é que é um blend De 5 uvas, um argentinão Diferente mesmo, porque ele tem Malbec, claro, né Mas só com 30%, depois Merlot Antelota Sangiovese E Sirá Bem diferente, bem interessante Esse aqui Apesar de 16, ainda tem Frutas vermelhas Tá, apresenta Bom Deixa eu falar um pouco desse cara aqui Deixa eu Tomar mais um pouquinho dele aqui Pra poder falar pra vocês aí O que eu acho Um vinho Mercado Livre aí Na faixa de uns Deve estar uns 130 170 reais Vale a pena Vale a pena Mais um aí Que O Léo mandou Dos Diferentinhos aí Pra eu degustar Vamos lá Pessoal Vocês viram aí No videozinho que eu fiz O blend Doze meses Doze meses de barrica de carvalho Um vinho de uma produção Pequena 4.100 garrafas Tem ainda uma Tem uma acidez Forte na boca Tanino ainda bem presente O que indica um potencial De De guarda Grande, né Ele é 16 Mas com certeza Tá com 6 anos Pode esperar bem mais Mas dá pra tomar agora Também tranquilo É igual Quando eu tomei Não comparando Os vinhos Mas comparando A guarda O O Alion 2016 Que Você Ainda Amarra bem Pega bem A banana verde O tanino Na boca Mas Vocês Já tá curtindo Vinho E sabe que Se esperar mais uns anos Vai curtir mais ainda Talvez por isso Que ainda também Apresenta Frutas vermelhas Que depois vai perdendo Mas já tem Puta O que eu sinto Bem gostosinho Leve Eu vou exagerar aqui Que é o sonho Sabe o doce Sonho de padaria Sabe aquele Açúcarzinho Refinado Que tem no sonho Aquele cheirinho Do creme Com açúcar Eu sinto Um pouco disso Nesse vinho Desde a hora que eu abri Bem gostosinho Bem levinho Mas uma delícia Tem pouca madeira Na boca Aliás Tô aprendendo No curso Que não é pra gente Falar que tem Madeira O que tem É o que a madeira Deixa Bem legal Esse conceito Me senti burro Pra caralho 300, 400 vídeos Falando que tem Madeira E agora eu tenho Que aprender A falar que não É a madeira E sim o que ela deixa Mas é que ainda Vem na minha cabeça O gostinho da madeira Mas eu vou Sempre aprendendo Mas o que eu sinto Bastante É ele Pegado ainda Abrir agora A garrafa Tá lá no alto Primeira taça Tá vendo Mas uma delícia As frutas Presente Não vou falar Madeira Ó Tem um pouco De terra Tem um pouquinho Do É De couro Fantástico Blend Não tem Aquele coice Do malbecão Porque as outras uvas Com certeza Abaixam isso Mas tem bastante potência Principalmente Por essa Distringência Esse tanino Na boca Bem presente Tá bom Vou curtir Um pouquinho Mais o cara Aqui E se tiver Alguma alteração Significante Eu Faço aí Mais um Videozinho Antes de publicar Mas acredito Que Já vou deixar Finalizado Aqui pra vocês Porque acho que já passei Bastante dica Vale a pena Procurar esse cara Tá Rótulo diferentão Também né Parece Lembra Aquele desenho Angry Angry Bird Que tinha né Enfim Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenham gostado Vai embaixo Faz sua inscrição Dá seu like Ative as notificações E ajude os amantes Do vinho a crescer Valeu galera Fui